Na palma da voz! Eu estou aqui pra cantar com paz e tudo o que aprendi. Esperança, eu digo a verdade. Sabe de Rio Verde com felicidade. Viva São Helena, terra da bondade. Lá em Goiacuba eu fiz amizade. Fui de Alegre tem dado a vontade. E de Panamá eu fui a trindade. Em Piracanjuba eu deixei saudade. Em sede pra morrer o solinho da cidade. Um abraço pros meninos de Goiás! Atenção, produção, brinquete, exalto, os meninos de Goiás. Fazia aqui, viu? Viva! Linda em família, mojóia fina. Lá em São Luís, em Belagina. Em Poranga Sul, quase me domina. Eu saí pra série, depois pra nautina. Mas nem por nenhuma, também cristalina. E de Hidrolândia fui a contamina. Fui a causa nova pela medicina. Fora escurriar a divina ilumina. Cidade de Anápolis, vocês pais. E esse catalão na terra dos meus pais. Formosa e Silvânia, bonitas iguais. No meu Goiás velho, eu não conheço mais. Capital antiga dos tempos atrás. Hoje é Goiânia, nossa capitais. Ordem e progresso, Brasília nos traz. Coração da Pátria está em Goiás. Coração da Pátria.